Agora, quando são 16 horas, 27 minutos, a gente vai acompanhar um trecho do que diz exatamente o ex-presidente Bolsonaro nessa manifestação na Avenida Paulista. E eles mesmos acabam trabalhando contra si. A última agora, ou a penúltima, Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumi em 2019, ouvia. E parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, é empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe, usando a Constituição, tem um passando a paciência. Golpe, usando a Constituição. Deixo claro que Estado de Sítio começa com o Presidente da República, convocando os Conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não. Apesar de não ser golpe o Estado de Sítio, não foi convocado ninguém dos Conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de Estado de Sítio. O segundo passo do decreto de Estado de Sítio, após o Presidente ouvir os Conselhos, ele manda uma proposta para o Parlamento. E essa proposta é analisada pelo Parlamento. E é o Parlamento quem decide se o Presidente pode ou não editar um decreto de Estado de Sítio. O Estado de Sítio é semelhante. Ou seja, agora quer entubar a todos nós que um golpe, usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final, quem dá é o Parlamento brasileiro, estava em gestação. Creio que está explicado essa questão. Está aí o ex-presidente Jair Bolsonaro fazendo uma defesa pública a respeito das acusações que são imputadas a ele nas investigações da Polícia Federal, que gerou inclusive uma operação contra ele e muitos aliados nas últimas semanas. Ele que ficou em silêncio nessa semana, no depoimento que tinha agendado perante a Polícia Federal. Como ele fala de questões jurídicas, eu quero saber de você, Fernando Capês, qual a sua avaliação a respeito desse discurso do ex-presidente? Eu acho que essa é uma pauta que ele deve aproveitar nesse momento para poder coar o seu posicionamento. Então, muita coisa foi falada. É importante que ele esclareça. O fato de ele ter exercido o direito constitucional ao silêncio, que é uma prerrogativa de qualquer investigado, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O fato de ele ter exercido o direito constitucional ao silêncio não significa que ele concorde com aquilo que está sendo imputado a ele. Até porque me parece que havia uma convocação de vários depoimentos simultâneos em que poderia haver alguma contradição, depois de horas e horas de perguntas, muitas vezes até colocando em situação de contradição. Me parece que foi correta a oportunidade para esclarecer isso. E você só pode dizer que não houve tentativa de golpe numa manifestação em que seja absolutamente pacífica, uma manifestação em que não exista qualquer tipo de antagonismo, agressão, ataque a órgãos do Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, a pessoas físicas que exercem cargos de autoridade. Isso é inconcebível. Então é importante que a gente aprenda, tenha maturidade de começar a discutir temas sem atacar pessoas e sem atacar instituições, que não sejam repetidos os erros do passado. Bom, no caso específico, o presidente está tentando se defender, dizendo que foi numa sessão filmada, oficial, convocada, em que foram discutidas ali temas, o conteúdo dessas discussões ainda não é de inteiro teor de conhecimento, mas evidentemente você não vai filmar a preparação de um golpe. Eventualmente, vamos aguardar o desenrolar dos fatos da investigação, mas em termos de oportunidade para a manifestação, acho que essa era a oportunidade para ele expor o seu ponto de vista. A Cássio Miranda, também professor de Direito, quero te ouvir. Oba, eu concordo parcialmente com o que foi dito pelo Capês. Eu vou discordar num único ponto. Acho sim que essa era a oportunidade para que o presidente fizesse a sua defesa, o ex-presidente fizesse a sua defesa num lugar mais confortável, onde as pessoas que estão lá presentes concordam com as suas teses, mas quando ele mistura estado de defesa e estado de sítio e ele diz que esses atos dependem da aprovação do Congresso Nacional, ele faz uma confusão com o que nós vimos até aqui. Naquela reunião foram discutidas algumas possibilidades relacionadas à GLO, a um decreto de garantia da lei e da ordem que, diferentemente do estado de sítio e do estado de defesa, não dependem em nada do Congresso Nacional. Na GLO, por alguma razão, o presidente decreta diretamente que as Forças Armadas, mais especificamente o Exército, atuará naquela circunstância. Repito, ele está fazendo ali uma defesa política, num ato político, então, dentro de um estado democrático de direito, ele tem a possibilidade de externar a sua tese, mas não é uma tese que condiz com os fatos que lhe são imputados e também com o direito e com o que prevê a nossa Constituição.